O secretário americano de defesa, Chuck Hagel, visitou o colega israelense, Moshe Yalom, em Tel Aviv. O ministro da defesa israelense disse que contrabalançar a ameaça iraniana por todos os meios, em todos os campos, teria que ser a primeira prioridade dos dois países. As seis grandes potências e o Irã começaram nesta quinta-feira em Viena, o segundo dia de negociações, visando um acordo sobre o programa nuclear do Irã. As potências ocidentais suspeitam que a finalidade de ter Irã seja produzir armas. O governo iraniano nega.